E aí gente, firmeza contigo? Aqui fala o Nitrio, dessa vez eu estou aqui para mais um vídeo de Experimentando Doces do Japão! E gente, olha só, eu trouxe esse vídeo aqui rapidão porque vocês deixaram muito like no último vídeo Então eu decidi trazer mais um, então já vai deixando aí o seu like E então aproveitando, segue no Twitter e no Instagram que eu vou estar aparecendo aí na tela agora Então se você ir lá, me seguir rapidinho e aí você volta aqui pro vídeo Ou você assiste e depois você vai lá, entendeu? Vai estar na descrição do vídeo também E gente, olha só, eu resolvi trazer vários doces que eu não faço a primeira ideia Eu peguei os que eu achei mais bizarros, os mais estranhos, uns que eu achei até que é mais ou menos legais Uns que são diferentes, tá ligado? E eu deixo de trazer pra vocês pra ver, experimentar, tá ligado? Juntos, já que vocês gostaram tanto daquele vídeo Aquele vídeo anterior que eu experimentei 12 E olha só, temos aqui dessa vez muita variedade Temos esses 12 aqui que são diferentes, esses que são bizarros Esses daqui que são diferentes só, não são tantas coisas assim Esses daqui que são meio normazinhos Esses daqui que são estranhos também E tem uns que é até bizarro Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, gente Mas isso daqui, pirulito formato cocô Eu não sei Ó, me fala que não tem gosto de cocô Espero que não tenha gosto mesmo E eu nem sei qual que eu vou começar a experimentar Porque tem vários doces aqui que são muito diferentes Doces que eu não faço a mínima ideia de como são De que jeito come Tipo, olha só, tem um aqui que é muito esquisito, gente Saca só nesse daqui, gente Ó, olha como ele é bizarro esse negócio aqui Meu Deus do céu Eu nem sei o que que é isso aqui Eu só sei que tem umas paradas muito estranhas aqui Tem umas coisas muito diferentes Coisas difíceis, entendeu? E aqui tem muita quantidade de item Tem muita coisa aqui que são muito diferentes Então, vamos começar a experimentar esses dois Vamos deixar aqui mais perto aqui pra vocês conseguirem ver todos Eu vou começar com um meio leve, tá ligado? Esse negócio aqui, ele é meio que um treco Não sei, é meio que um docinho em pozinho Eu não sei o que que é isso aqui, mas tudo bem Ó, tem uma pazinha que vem com ele Vamos experimentar pra ver se é gostoso ou não Tá, eu achei que era pozinho Mas na verdade parece bastante liso aqui Vamos experimentar Eu acho que isso daqui é gostoso Que bom que eu vou começar com gostoso, né? Vamos experimentar e ver se isso aqui é bom ou não É, gente Eu achei que isso daqui ia ser gostoso Mas, na real, é horrível É horrível Parece Ele é tipo alguma coisa azeda com açúcar Ou negócio ruim Eu não comprei isso aqui de novo Sério Tipo assim, parece que é bonito, tá ligado? Parece que até é gostoso Mas não é gostoso É horrível Ó, próximo doce Já que é pra gente tirar Eu acho que isso daqui é uma bala Ou é um chiclete Dá pra ver que tem um vampiro aí Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar Mas tem um vampiro aqui E eu não sei se isso daqui é gostoso Eu espero que seja Bom, vamos experimentar Ah tá, tem um negócio aqui embaixo que eu abri Beleza Olha só Vamos dar uma olhada Isso aqui, aparentemente, é um chiclete Eu não tenho certeza o que que é E ele não parece ser gostoso não Por quê? A aparência até é bonita e tal Só que tem um vampiro na capa Com sangue na boca Eu não tenho certeza o que é Mas tudo bem Vamos experimentar É uma bolinha azul Sério Eu esperava uma coisa ruim Só que é extremamente gostoso É um chiclete normal Que é gostoso mesmo Então vamos deixar pra cá Porque esse aqui eu vou comer depois Esse aqui eu vou colocar pra cá Porque esse aqui não é gostoso Vamos jogar pra cá Porque os que são gostosos Eu vou deixar pra cá E os que são horríveis Eu vou deixar pra esquerda Vamos só tirar o chiclete da minha boca Pra gente continuar o vídeo Certo? E agora Vamos testar Algum que seja meio bizarro Vamos testar esse daqui Vamos ver o que que é Na verdade eu não sei o que que é isso aqui Pode ser gostoso ou não Eu não tenho certeza Mas vamos lá abrir para ver Se é gostoso ou não Eu espero que seja Tá Ele é açucarado aparentemente Deixa eu ver se é gostoso Ele é esse formato aqui ó Esse aqui é gostoso gente Isso daqui na verdade parece tipo um donut Tá ligado? Só que um donut muito com açúcar Cheio de açúcar Meu Deus do céu Mas é gostoso É gostoso Tem gosto de donuts Basicamente é isso Não tem mais o que falar Agora vamos experimentar Esse daqui Que eu tenho um pouco de medo Pra falar a verdade Porque esse daqui Eu tenho certeza que é muito Muito apimentado Tanto que tem uma pimenta com choque Aqui em volta Pimenta com choque Mas que que é isso? Então vamos experimentar Eu não sei se você conseguiu enxergar A pimenta aqui Mas aqui eu decido Shibi Ikaseres É em japonês Eu não sei o que é Mas deve significar alguma coisa de pimenta Tá Vamos abrir aqui Só pelo cheiro Tem cheiro de pimenta aqui também Eu não sei o que que é isso Parece salgadinho Ou alguma coisa do tipo Vamos experimentar Eu vou colocar tudo na boca Meu Deus Meu Deus do céu Tá muito Tá muito Meu Deus do céu Tá ardendo Tá ardendo Tá ardendo Tá legal esse negócio aqui Meu Deus do céu Tal é muito ardido Gente É muito Mas muito ardido Eu até peguei um pouquinho De leite aqui Porque eu ouvi falar Que leite ajuda Ajuda a tirar esse gosto De pimenta da boca Porque tá muito ardido Ajuda mesmo É gostoso É ajudou Ajudou Então eu vou tirar um pouquinho Desse gosto da boca Vamos experimentar agora Pra tirar também Esse negócio da boca Eu vou comer Olha que designa Inclusive eu vou deixar Até aqui ó Desse lado direito aqui Vou deixar desse lado aqui E isso aqui Não é gostoso Na verdade Tipo assim Falar pra vocês que não é ruim Entendeu Só que é pimentado Mas vamos deixar desse lado aqui Porque eu não gostei tanto assim E agora a gente Vamos experimentar Esse daqui Que é um treco Que aparentemente Você coloca na boca E começa a ir bolhas Eu não sei como funciona Isso aqui Mas aparentemente É uma coisa legal Tomara que seja Muito legal mesmo Tá gente Vamos lá experimentar Agora Olha gente Pelo que eu entendi É só a gente colocar na boca Não tem muito segredo Pelo que eu entendi Pelo que me falaram É só fazer isso Então vamos aqui Abrir Vamos então colocar Isso aqui na boca E ver o que eu concordo Eu acho que só uma Tava dando efeito Coloquei as três na boca Pra ver se Acontece alguma coisa Tava saindo espuma na minha boca Aqui ó Tava saindo muita espuma Realmente essas bolhas Funcionam Só que eu achei que ia ser Mais legal Tá ligado Eu achei que ia sair bem mais Mas É legal É uma coisa bacana Porque sai muito espuma Esse negócio Sai muito Então eu tô na boca ainda Tem muita espuma Tipo assim Por fora Não é uma coisa tão legal Mas eu acho que por dentro É uma coisa bem legal Porque tipo Tem gosto de soda E tal É gostoso Não é uma coisa ruim É uma coisa legal É uma coisa bacana Finalmente Não para de sair bolha Meu Deus do céu Tá muita bolha Aqui na minha boca Tá Tá gente É uma coisa legal Eu gostei Tá ligado É uma coisa bacana Não é uma coisa ruim Então vamos experimentar Outro doce daqui Vamos comer esse negócio aqui Que esse daqui Na verdade é meio óbvio Eu acho que aquelas balas Tipo house Que é aquelas balas meio Que é fresca Vamos dizer assim Vamos colocar na boca Pra ver o que é Na verdade Essa bala aqui Não tem gosto de nada Eu coloquei na boca Tem gosto de açúcar Mas de nada Tipo não é muito gostoso Não Falar a verdade Eu vou colocar pra esquerda Tipo não é uma coisa ruim Entendeu Mas não é uma coisa tão legal Assim não É uma coisa tão boa Vamos experimentar agora Vamos experimentar agora Esse daqui Que eu não faço A mínima ideia Do que que é Eu olhei pra isso aqui Eu falei Meu Deus do céu O que que é isso O nome disso aqui é Ogontou Eu não sei o que que é Mas tudo bem A gente vai colocar isso aqui Na boca E experimentar Tomar que não seja nada ruim Gente Eu tô achando que eu tô com sorte Falar a verdade pra vocês Porque Tudo que eu tô comendo Até agora É gostoso Tá ligado Tem um gosto bom Falar a verdade Esse negócio aqui Também tem uma coisa É uma bala gostosa Tá ligado É uma bala Ela tem gosto de Ela tem gosto de pirulito Tá ligado Sabe aquele espirulito lá Que você compra Que é tipo um dedo Assim tá ligado Eu não sei se vocês Têm na sua cidade Esse espirulito Que é tipo um dedo Mas é tipo isso Tem um gosto É gostoso Apesar dele ser amarelo Assim Mas ele é Ele é bem gostoso E é bem bonito Na verdade Na hora que eu comprei Na hora que eu vi Esse treco Eu achei que na realidade Era Eu achei que na realidade Era de chá Porque tudo aqui no Japão É feito de chá A maioria das coisas aqui É tudo Eles botam chá em tudo Tudo tem chá nesse negócio Tudo Até agora tá bom Até agora tá legal Mas Vamos experimentar Algum ruim Vamos experimentar isso daqui Eu não sei do que que é Ele tem uma aparência de lula Espero que isso aqui Não seja feito de lula Nada disso Eu sei o material Isso aqui não é feito de lula Mas Vamos cortar aqui E ver o que que é isso daqui Tipo assim gente Ele não é uma coisa ruim Mas também não é uma coisa tão gostosa Assim pra verdade É gente Por dentro Ele parece um pão Tá ligado Mas Tipo por fora Ele é muito feio E tal E ele é de açúcar Ele é açucarado Tá ligado Ele é açucarado Ele é gostoso Ele não é uma coisa ruim Só que eu não comprei ele de novo Eu acho que eu não comprei ele de novo Entendeu Ele não é tão gostoso assim É mais ou menos Vamos dizer que é mais ou menos Tem uma aqui que eu tava bem louco pra experimentar Que era esse daqui Que no caso Eu não sei o que que é Da ligado Parece que é alguma coisa de espuma também Vamos lá experimentar Porque hoje Vamos experimentar esses doces gostosos Doce gostoso Doce gostoso É comigo mesmo Meu amigo Vamos aqui Abrir aqui em cima E pelo que eu entendi É pra gente fazer o seguinte Olha só A gente tem que pegar Colocar Água Até aqui ó Até Mais ou menos até aqui Que é onde tem um risco Aqui atrás Tá gente Tudo bem Coloquei aqui Eu não sei se isso aqui é uma bebida Eu acho que é uma bebida Tá sendo espuma aqui gente A maioria dos doces aqui do Japão Gente Eu não sei porquê Mas são tudo azedo Eu não entendo porquê É gostoso Mas é meio azedo isso aqui E além do mais Fica uma espuma aqui dentro Olha só Não sei se você consegue enxergar Tô Deixando assim pra não derrubar Tá gente Olha só Tem muita espuma aqui Mas é gostoso É gostoso Na realidade eu acho que De todos os doces daqui Esse daqui é um dos mais gostosos Hoje eu tô com sorte Eu peguei coisas estranhas Coisas diferentes Coisas que eu achei que ia ser horríveis Mas Eu tô com sorte Que bom que eu tô com sorte hoje Porque Nada que eu provei até agora É tão horrível Pelo menos não tão horrível Tem umas coisas que eu não gostei Tipo da pimenta Mas fora isso Não tem nada tão horrível Agora gente Vamos experimentar O penúltimo doce Que é Olha só Temos dois doces O penúltimo do formato de cocô E esse daqui Que eu não faço muita ideia Tem uma flor de sakura Que é uma flor aqui Bem Bem normal na primavera Ó A embalagem é bonita Desse penúltimo do formato de cocô Mas Vamos ver o gosto disso aqui Vamos ver se aqui é gostoso Por dentro É muito bizarro Porque tem um formato Muito estranho De cocô Mas eu vou pensar que é uma foradeira Porque também parece uma foradeira Entendeu Viu Vamos lá Um, dois, três E colocar na boca Graças a Deus gente Que bom Eu tô ficando feliz hoje Porque hoje Eu não comi nada que é ruim Eu não comi nada que é ruim Eu não acredito Eu tô muito bem hoje Meu Deus do céu Sério Isso aqui é gostoso Tem gosto de Tem gosto de soda Tá ligado Aquele sabor lá Tem um gosto Tem um gosto gostoso Entendeu Agora Agora vamos Vamos para o último doce Que é o pior de todos Seguinte Olha só Vou colocar isso aqui na boca Mas eu vou deixar um papel aqui E eu vou deixar Esse leite aqui Nossa gente Agora que eu vi uma coisa Eu tenho outro doce Além disso aqui Que é esse negócio aqui Que eu acabei nem vendo E eu acabei nem experimentando Vamos aqui abrir ele então Obviamente esse daqui deve ser um doce gostoso Vamos experimentar Gostoso É gostoso Não é ruim Só que Ele é muito duro Não dá pra morder Não dá pra fazer nada Deixa eu só na boca só Acho que é pra dar gosto Nada especial gente Nada especial Agora Vamos Pra ele O principal doce daqui Que é esse negócio aqui Que pelo amor de Deus Parece um negócio muito horrível Vamos até pegar meu leite aqui de proteção Porque vai que é horrível Bota na boca aqui E aí sai o gosto E vou deixar um papel aqui Por acaso ele seja horrível Eu tiro da minha boca Então vamos lá então Experimentar Esse doce Vou sentir o cheiro É o cheiro não é agradável gente É um negócio ressecado Eu não sei o que que é Quando eu vi isso daqui gente Eu achei que era ameixa seca Porque Eu não sei Tinha uma aparência Mas Eu nunca comi ameixa seca Então eu não sei o cheiro Nem o gosto Então eu não vou saber Mas tudo bem Vamos colocar na boca Vou pegar na mão isso aqui Meu Deus do céu Ai meu Deus Parece uma casca de uva Só que podre Vamos lá Eu vou colocar isso aqui na boca E dar uma mordida Eu posso me arrepender muito disso Ai gente Coloquei esse negócio na boca É horrível Sério gente Isso aqui tem um negócio Um gosto muito ruim Olha É então gente Basicamente Esse treco aqui É horrível Não compre Porque é horrível Tem gosto muito ruim É gente Uma coisa que eu percebi aqui hoje É que é o seguinte Nunca julgue um doce Pela capa Porque tem doces Que são feios por fora Mas são bem legais por dentro Porque são bem gostosos E tem doces Que são bonitos por fora Mas são bem ruins por dentro Se sua mãe chegar em casa E falar assim Meu filho tem um doce pra você E o doce for bem estranho Come Experimenta Vê se é gostoso Porque vai que é gostoso Ou não Ou é horrível Fazer o que né Às vezes o doce é ruim Mas tudo bem gente Se você quer mais vídeos desse tipo Deixa aí o seu like Compartilha pros amigos Que é muito importante Um grande abraço Valeu Falou E tchau gente Fui